Olá, meus amigos, olá minhas amigas. Então, gente, eu queria fazer aqui um elogio, né? Um elogio à casa lotérica aqui do meu bairro. Por que esse elogio? Porque eu acho que é tão difícil a gente ser bem tratado em alguma repartição, seja ela pública ou não, que quando a gente é recebido em determinado lugar com atenção, com carinho, eu acho que a gente tem que mostrar um pouquinho do carinho que a gente recebeu, entendeu? Então, eu quero deixar aqui o meu elogio, o meu carinho, o meu abraço Aqui para a casa lotérica do meu bairro, as funcionárias, as meninas que trabalham lá, são exemplares, são maravilhosas, são super educadas. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu precisei resolver um probleminha, um problema que não foi culpa deles, tá? Mas houve um pequeno problema. E eu fui muito bem recebido, fui muito bem tratado pelas funcionárias e pelo gerente da casa lotérica aqui do meu bairro, tá? Então, eu quero deixar aqui bem claro que a casa lotérica aqui do meu bairro, tá? É simplesmente maravilhosa, é tratamento VIP, tá? O atendimento é muito bom, é muito bom. E quando eu precisei, e quando eu precisei resolver um pequeno problema, as meninas foram gente finíssima e o gerente foi super educado e resolveu o meu problema sem eu precisar de me estressar. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho para as meninas que trabalham na casa lotérica aqui do meu bairro e também para o gerente da casa lotérica também, né? Aqui do meu bairro, tá? Então, eu só quis esclarecer isso, né? Só quis fazer esse elogio, tá bom? Porque realmente, realmente, aqui no meu bairro, tá? A casa lotérica é um atendimento VIP, tá? É um atendimento fora do comum. Então, o meu abraço às funcionárias e o meu abraço ao gerente aqui da casa lotérica do meu bairro. Era só isso. Falou, pessoal. Um abraço, um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto